Música Vendedor Mercado Taibese, Rússio Governo, Rádia Facilidade Pública, Rússio Facilita, Vendedor, Nó Comprador, Sira. Vendedor Mercado Taibese, Zuvita da Costa, Rússio Governo, Rádia Facilidade Público, Né Bé Dadão, Né Atona, Iha Mercado Taibese, Núné Béle Facilita, Vendedor, Nó Comprador, Sira, Soe Bé. Vendedor, Sira, Iha Mercado, Refere, Mós, Ejize Governo, Atumonta, Pessoal, Saneamento, Iha Mercado, Refere, Rússio Facilidade Público, Núné Béle Hiziene, Nafatin. Vendedor MAppado X,, Núné Béle Hiziene. Venedores, 13 distritos, então eu tenho que fazer isso. 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 Atendo com preocupação, Presidente Autoridade de Município Dili, Gregorio Dacuña Saleneh-Htten, está dando uma plana ou a realização com a fasilidade pública e a mercado TBC. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. MCI. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. A total de facilidades públicas da América do Taibési, a Mouto Kualo, mas também a governador do município dele decidiu atacar com a condição da diácona. Abrão Amaral, Jemên.